Treino difícil, prova simples. Essa é a cultura sem atalho da Eume Banco Educação. Eu sei que o caminho pode estar sendo cansativo, mas eu vou junto com você até a sua aprovação. Não se esqueça que na plataforma de estudo da Eume Banco, você conta com mais de mil questões de múltipla escolha, com respostas em vídeo para você entender a linguagem da prova e mais, caderno de questões dissertativos, que ajuda você a memorizar o conteúdo e não ter aquela sensação que está esquecendo a matéria. Além disso, você conta com um suporte especializado de professores via WhatsApp todos os dias da semana, segunda a segunda. O link está na descrição desse vídeo. Tenha uma boa aula. Nesse módulo, você já aprendeu tudo sobre instrumentos de renda fixa e renda variável e agora chegou a hora de conhecer tudo sobre derivativos. Estão temido por tantos, mas que não tem nenhum bicho de sete cabeças. Aqui você vai aprender todos os conceitos e alguns cálculos que são importantes para a sua prova. O primeiro passo é entender o conceito geral de derivativos. São instrumentos financeiros cujos preços derivam de um ativo, tornando possível, entre outras coisas, a gestão de risco de preços de diversos ativos. Então, olha só, você aprendeu na parte de instrumentos de renda fixa que quando você compra um título prefixado e a taxa de juros sobe muito, você tem o seu preço desvalorizado, você tem o seu título desvalorizado. Então, você não precisa vender o seu ativo. Você pode utilizar um dos instrumentos de derivativos para se proteger ou então alavancar os seus ganhos. Essa é a ideia dos derivativos. Nós temos que conhecer aqui quatro mercados. Mercado a termo, mercado futuro, swaps e opções. Então, olha só, você vai comprar um contrato para negociar um ativo diferente. Por isso, os preços, opa, voltou aqui. Por isso, os preços derivam de um ativo. Você compra um contrato a termo para negociar taxa de juros. Compra um contrato futuro para negociar dólar. Compra um swap, e o swap, na verdade, é uma troca de indexadores que você vai aprender ainda mais na aula. Você compra uma opção para negociar uma ação específica, dólar. Então, você não estará negociando o ativo diretamente. Estará negociando através de um contrato que possui participantes. E aqui também é um ponto muito importante. Você tem o edger, e o edger vem de proteção, vem de se proteger. Neste exemplo que eu te dei do instrumento de renda fixa, com a alta da taxa de juros, se você tem um contrato, um título pré-fixado, você não precisa ver o seu título se desvalorizar. Você pode se proteger, ediar a operação no mercado de derivativos. Na outra ponta, sempre vai ter alguém especulando, que pensa no cenário contrário do edger. Espera um cenário contrário para que ele possa alavancar seus lucros. E por fim, nós temos o arbitrador, que vai aparecer um pouco menos do que os dois primeiros, mas também é importante. Um exemplo claro de arbitrador é alguém que faz duas compras. A compra de um ADR e a compra de uma opção de venda, uma opção de put. Vai ficar mais claro quando você entender a aula de opções, mas lembra da aula de long and short, quando nós temos dois ativos negociados por preços diferentes, e alguém vê a possibilidade deles voltarem a se correlacionar, e assim ganhar com as duas pontas? É exatamente o que acontece aqui com o arbitrador. Ele vai buscar no mercado opções de mesmo ativo, ou ativos com correlação muito próximos, que tem a disparidade de preços. E aí ele compra um, vende o outro, porque a tendência é que eles se correlacionem novamente. Tá bom? Essa é a aula inicial de derivativos, e agora nós vamos aprender instrumento por instrumento. Eu tô vendo, viu? Você assistindo essa aula gratuita, gostando muito, e não deixando seu like. Deixa seu like aqui, que eu tenho certeza que o conteúdo vai chegar pra muito mais pessoas. Se você quiser suporte especializado com professores, pra tirar qualquer dúvida, nós temos isso na nossa plataforma. Além disso, você conta com mais de mil questões respondidas em vídeo de múltipla escolha, e um caderno de questões dissertativas, pra ajudar na memorização do conteúdo. O link pra você se inscrever está aqui na descrição deste vídeo, e você assina por apenas R$ 49,90 mensais, modelo de assinatura mensal, onde você cancela quando você quiser.